Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vamos estar falando das 10 coisas que a segunda temporada de Demon Slayer deve responder A expectativa aí galera para o lançamento da segunda temporada de Demon Slayer é bastante alta Com seu enredo aí épico e personagens envolvente A trama aí conseguiu atrair a atenção do público ao introduzir a saga de Tanjiro e de sua irmã Nezuko Enquanto tenta aí se libertar de demônios poderosos e inconsequentes Com o lançamento de um filme bastante interessante as conexões da narrativa corrente foram elevadas a um potencial novo Restando algumas dúvidas sem a resposta para os próximos episódios Portanto confira agora nesse vídeo as 10 coisas que a segunda temporada de Demon Slayer deve responder a todos os fãs E é uma pergunta mais envolvente do que a outra Beleza? Então para vocês entenderem melhor galera toda essa história Fica até o final do vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky e você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd Galera quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês aí Que tem um canal no Youtube assim como eu e tá começando agora independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Bucky o que eu tenho que fazer para se divulgar no seu canal? Galera é só aí se inscrever, ativar o sininho, comentar em todos os vídeos que eu estiver postando a partir de hoje Que eu vou estar vendo aí quem tá comentando, quem tá aí recorrente no canal Que quando eu bater 30 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês Nem que eu faça um vídeo só fazendo aí divulgação de todos vocês E quem é antigo no canal sabe que eu faço divulgação, sabe que eu sigo outros canais independente do conteúdo e também independente dos inscritos Beleza? Falando todas essas coisas galera, bora começar A primeira pergunta a ser respondida é a força de Nézico Porque aí durante uma luta específica aí com a lua inferior de número 5 Rui Nézico despertou seus poderes demoníaco, usando inclusive a magia do fogo para ajudar a salvar Tanjiro da morte Esse novo poder na personagem, também chamado de sangue explosivo, permite que ela queime seu próprio sangue em chamas poderosas Nesse sentido os próximos episódios deverão focar nas consequências dessas descobertas e outros impasses verdadeiramente caóticos Para que Nézico demonstre ainda mais a sua força Segunda pergunta a família de Muzan Durante a primeira temporada os protagonistas ficam sabendo que Muzan finge ser humano e possui até mesmo uma família Incluindo uma esposa e filha humanas Esse fato deixa Tanjiro bastante furioso Mesmo que ele ainda não saiba exatamente quais as intenções específicas de Muzan Dessa maneira é possível que isso seja uma questão bastante interessante Para ser abordada na segunda temporada de Demon Slayer Terceira pergunta a pesquisa de Tamaio Ao longo dos primeiros episódios Tanjiro conhece Tamaio Uma médica transformada em demônio Que está em busca de uma solução que reverta esse quadro aparentemente definitivo Ela então solicita que seu novo aliado lhe forneça algumas amostras de sangue de demônios Excessivamente fortes para ajudá-la em suas pesquisas Contudo ainda não houve muito espaço para o retorno dessa trama dentro da narrativa Cabendo a segunda temporada de Demon Slayer trazer mais respostas sobre essa investigação Pergunta de número 4 O grupo Hashira Os Hashira são todos introduzidos durante o final da primeira temporada Trazendo ar de superioridade latente para os personagens Consistindo em um grupo de caçadores de demônios Ainda há muito a ser explorado sobre eles Tendo em vista que aparentemente todos são muito fortes A expectativa é de que os próximos episódios abordem suas principais questões Incluindo hierarquia, métodos e outras curiosidades Pergunta de número 5 O combatente da seleção final Durante a seleção final um dos combatentes age de um jeito bastante violento Sobretudo porque está ansioso para conquistar a sua espada Apesar de ter um confronto com Tanjiro Ele não é mais visto Até se encontrar novamente com esse personagem na mansão Borboleta Seu nome não foi muito falado nos episódios Mas o que tudo indica ele continuará sendo bastante importante na história E dessa maneira a segunda temporada poderá se aprofundar nele Sexta pergunta O ranking dos 12 Kizuki O filme de Demon Slayer Há diversas sequências de batalhas intensas Envolvendo a lua superior de nível 3 A casa Um dos 12 Kizuki Uma organização composta pelos 12 demônios mais fortes da narrativa No entanto a pergunta que ficou no ar é Onde estão os outros membros desse grupo? Será que eles são extremamente assustradores como a casa ou ainda mais temíveis? Sétima Zenitsu Um fato curioso envolvendo Zenitsu é que ele só consegue lutar contra demônios quando está totalmente consciente Podendo até mesmo matá-los com uma velocidade relâmpago e precisão afiada Apesar de parecer uma peculiaridade desse personagem em específico Seria interessante saber as causas do que levam a isso Será que a segunda temporada vai abordar essa história de algum jeito? Oitava pergunta Kaguya Obuyashiki O final da primeira temporada apresentou Kaguya Obuyashiki O mestre dos caçadores de demônios pela primeira vez Além de sua aparência ter provocado diversos sentimentos no público Muitas dúvidas rondam sua existência final O grupo Hashira possui um grande respeito e admiração por ele Nesse aspecto os próximos episódios poderiam fornecer mais detalhes sobre sua vida progressa Mostrando suas interações e objetivo dentro da narrativa Nona pergunta O segredo do Hinokami Kagura Quando tudo parecia perdido durante uma luta contra a lua inferior número 5, o Rui Tanjiro lembra da dança que seu pai ensinou no passado Criando uma forma de usar a técnica de respiração do fogo Conhecido como Hinokami Kagura Embora o personagem tenha tentado descobrir mais sobre esse assunto Nada foi obtido até então Cabendo a segunda temporada trazer novos detalhes sobre essa técnica Que aparentemente tem tudo a ver com as origens de Tanjiro A última pergunta, a décima pergunta A evolução dos protagonistas No final da primeira temporada Tanjiro, Zenitsu e Nosuki treinam na mansão Borboleta E ficam cada vez mais fortes com o passar do tempo Com o apimeiramento de diversas técnicas Ele consegue fazer diversos exercícios juntos para se destacarem Apesar do arco de Mugen Train ter mostrado um pouco dessa evolução Seria interessante aproveitar ainda mais esses aspectos Vamos aguardar aí dia 5 de dezembro pela segunda temporada de Demon Slayer Beleza então galera Essas foram as 10 perguntas Que a segunda temporada aí de Demon Slayer Vai responder para todos nós Se você tem uma dúvida aí Que ficou aí matutando nessa primeira temporada E também aí com o filme de Kimetsu no Yaiba Deixa aí nos comentários que eu posso estar respondendo Ou então mesmo fazendo aí um vídeo para todos vocês Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que todos vocês tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau